Lindo Foi assim que eu sonhei Você é o amor que eu sempre desejei Você tem um jeitinho carinhoso de olhar Você tem um balanço malicioso no andar Você me enfeitiçou De mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Você me enfeitiçou De mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Lindo como o azul do céu Mais profundo que o mar Quente como o sol num dia de verão Assim tem sido o nosso amor Foi assim que eu sonhei Você é o amor que eu sempre desejei Você tem um jeitinho carinhoso de olhar Você tem um balanço malicioso no andar Você me enfeitiçou De mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Você me enfeitiçou De mim faz o que quer Você é realmente uma mulher Você tem um balanço mal Você tem um balanço mal Você tem um balanço mal